o mato saiu seu bobão vem cá mas é um mundiça cara só me sujou tudo aqui de cabelo que mundiça do meu cachorro aqui ó pessoal porco rodio agora que eu ia filmar ele para aparecer no youtube vem aqui Chico ô Chicão bobão vem cá ó vem cá aí ó Chico vem colo aqui colo ei goidão e aí como é que tá vai aparecer no youtube vamos botar o vídeo no youtube e aí o Chico ô Chicão olha o judiar desse b**** aí vamos passear vamos passear no centro vamos andar de motoca ó vai pegar quem já fugiu de novo vem doido ó tô dizendo Chico vem cá e salve salve seus truta da peste Nossa Senhora agora ele vai matar outra cadela pequena aqui vamos ver Pula lá, Chico, pula Ai, ai, ai Vem ele Sai doido Já fugiu Ai, ai Ai, 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 pau vai pegar Vamos Pega, pega, pega Vamos pegar a Meg aqui Aqui a Meg Ai, 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 pegou meus dedos aqui Seus doidos Está com os dentes um no outro E quem sobrar no meio E o resto Porco, tio Onde é que tu vai? Pega lá Vamos Sai daqui, sai daqui Tudo doido, meu Chegou Vem cá Dá uns tapas Dá uns tapas Isso aí Até mais, pessoal Capirou da MT Bora lá se inscrever E vem ele de novo aqui Ô, xaropão É nóis Vem cá, Chico Vem cá, Chico Vem, ó Dá tchau aqui, pessoal Vem cá Chico Ai, ai, ai Vai pegar lá, ó Vai dar merda Vai dar merda Vem cá Vem cá, ó Aqui, ó Vem Tua câmera Tua câmera, meu Chico Chico Manda a cavalo Mas o que tu fez aqui, seu doido? Tu é doido, meu Derrubou o telefone Ah, vou te dar uns croquet Mas, malvadão Olha aí o que ele faz, ó Olha aí Olha o tamanho do bicho Que é o doido Deu uma patada aqui no telefone E voou longe, né? Já vai ser engraçado aí, pessoal Vem cá, Chico Ó Vem Pula 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 Pula, vem Aí, aí Onde é que ele vai? Cá Vem E a outra braba ali, ó Ai, ai Nossa, é uma fera Uma fera solta, ó Pega, amiga Aí, ó Ó Pegou, pegou Pega, pega, Chico Vem Vamos O que tu vai fazer? Tenta aí Tenta aí Isso, obedece Obedece Gente Dá, pata Vem Obedece que tá louco, né? Só Vai dar Aí, tu é medroso, rapaz Até mais aí, galera Capiroto da MT Vem o doido Vem o doido Pegou a bola aí Dá a bola aqui Já vai pegar uma bola lá Pra brincar Dá a busca Dá a bola aqui Já Dá a bola Vem, tenta botar a boa mão ali, ó O cara fica sem os dedos Dá 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 a bola Vem aqui Ó, ele tem Moço, cara Olha lá onde ele vai esconder a bola Vamos lá, vem Vamos lá, vem Vem cá Vem cá, Chico Dá essa bola aqui Tem um bicho aí No mato Dá a bola Passa aqui Dá a bola aqui, Chico Estão vendo aí, galera Ó, ó, ó Vou pegar Vou pegar essa bola aí Dá aqui Hã? Pegar Dá a bola aqui Pegar, pegar Ó, ó Ai, ai, ai Ai, ai Hã? Que bicho é brabo Tchê Vem, vem Ó Ai, ai, ai Vou pegar a bola Pegou a bola lá, ó Fico Pega lá, amiga A bola Vai lá pegar Pega a bola dele lá Vai Rúba Rúba E o pau Vai pegar aí No meio do mato Ai, ai Saiu o bicho Ó, viu Tô dizendo Ai, ai Perdeu a bola Agora eu vou lá pegar a bola Perdeu, perdeu a bola Já achou Porra Já não deu tempo, galera Não deu tempo Pegar Pegar essa bola Ele me deixou Dá essa bola aqui Ô, bicho Vai, ó Vai Isso Fode Peguei Peguei Agora ele vai 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 Ó Olha lá Vai lá Vai lá Vai lá Ih Pegou Rouba, rouba a bola Rouba a bola lá Rouba Vamos Pega a bola dela Pega Vê se tu é macho Pega 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 a bola Ai, vou pegar Dá aqui Peguei Tá A bola Anda Ai, ai, ai Que fera Que fera Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou atacar ela aqui Ficou Pega a bola dela Seu cagão Até mais Até o próximo vídeo Seus trutas É nóis Tamo junto Bora lá Se inscrever Canal do Capirota MT É nóis Partiu Tchau 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 Obrigado.